Boa tarde pessoal, hoje é terça-feira, nós vamos falar sobre o uso de combustíveis fósseis como fonte de energia. Então, pega sua pochila de ciência, página 65, vamos colocar a data de hoje, 16 do mês de junho, 06 do ano de 2020. Você sabe o que é um combustível? Combustível é o que a gente utiliza para abastecer os automóveis, para que eles possam se mover, certo? E quais são os tipos de combustíveis que a gente mais utiliza? Gasolina, etanol e diesel. Essa informação está bem no início do seu texto aí, pode grifar, tá? Gasolina, etanol e diesel. A gasolina e o diesel, eles se originam de uma fonte natural, que é o petróleo, é um recurso natural. Lembra que a gente viu na outra aula, a gasolina e o diesel, elas se originam do petróleo, ok? Pode virar. O petróleo também é utilizado para produzir outros produtos, como nafta, querosene, querosene de avião, plástico e alguns solventes e outros produtos. Essa parte você também vai grifar aí, tá? Ó, aqui em cima, o petróleo é um líquido escuro, usado para produzir gasolina e óleo diesel, que são os combustíveis que a gente falou antes. Também é utilizado para produzir nafta, querosene, querosene de avião, plástico e alguns tipos de solvente e outros produtos, ok? O carvão mineral é uma rocha de origem fóssil, é um recurso natural não renovável, que a gente viu na aula anterior, lembra? Ele está dentro das fontes de energias mais utilizadas no mundo. Sabia que o carvão mineral pode ser utilizado para produzir energia elétrica? A energia que a gente usa em casa. Aqui no Brasil, não é tão comum a gente utilizar a energia do carvão mineral, a gente utiliza mais a energia das hidrelétricas, né? A fonte utilizada é a água, certo? Mas, ainda assim, utilizamos um pouquinho de energia produzida pelo carvão mineral. Este tipo de recurso é mais utilizado em alguns outros países, como os Estados Unidos, como a Rússia e alguns outros, ok? Porque lá ele é mais intenso, é encontrado com mais facilidade, certo? Ele começou a ser muito utilizado como fonte de energia durante a Revolução Industrial no século XVIII. Nesta época, era utilizado para gerar energia nas máquinas e locomotivas. Outro combustível de origem fóssil é o gás natural. Ele é o menos poluente dentre todos os combustíveis. Você pode grifar essa parte aí, ó. Bem aqui embaixo, ó. Outro combustível de origem fóssil é o gás natural. Menos poluente entre os combustíveis fósseis. E para que a gente utiliza o gás natural? Na cozinha, né? Para a nossa produção do nosso alimento. Ele também pode ser utilizado algumas vezes para aquecimento, ok? Virando a página, você tem os exercícios para resolver. Tem o exercício resolvido como exemplo. Em seguida, o exercício 15, que é um caça-palavra. A prof vai dizer quais são as palavras que você tem que encontrar, tá bom? Então, anota aí, vamos lá. Você tem que encontrar combustível, plástico, asfalto e cosmético. A prof está dizendo porque essas palavras não estavam no texto, tá bom? Então, são essas palavras que você tem que procurar no caça-palavra, ok? Quero ver quem vai encontrar tudo aí. Eu sou muito boa em caça-palavra, vocês. Em seguida, tem a questão 16, é um gráfico, certo? Observa o gráfico. Responda a letra A, letra B e, por último, letra C, que é uma tabelinha, ok? O revise que você aprendeu, a gente vai fazer através do Zoom, tá? Então, lá pelas 15 horas, a Prof. Jéssica vai iniciar a nossa reunião, tá? E a gente vai fazer o reviso que aprendeu junto pelo Zoom. Combinado, então? Espero vocês daqui a pouco. Tchau, tchau!